Rapaz, durmo tranquila e sei que fiz muito por ela, pela ex-funcionária, inclusive dando muito mais por fora de tudo isso. Diz que deu aí dinheiro por fora. Querem me denegrir, me sujar, minha imagem pra derrubar todo o meu trabalho. O pai do meu filho está doente na obsessão de destruir minha vida pra satisfazer o ego dele. Ele e a mãe dele, que é a dona Bill, querem destruir minha imagem nas mídias sociais. Após a entrevista que eu dei pra Antônia Fontenelle, disse a Milende, quando ele me processou, o Wesley me processou, me tirou tudo do meu filho em uma ação de redução e até foi ultimado a pagar imediatamente, judicialmente, ou ia preso. Podem fazer qualquer coisa comigo, com meu filho, não. Ela falou isso pra mim.